E vamos começar o programa de hoje com essa manchete aqui, ó, que fala sobre a criminalização da homofobia. Ó lá, Supremo decide criminalizar a homofobia como forma de racismo, gente. E hoje, né, é um dia muito importante, não é? Você sabe disso, hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Então, por isso, a gente vai misturar todos esses assuntos aqui pra ver o que que mudou junto com as minhas amigas aqui. Tudo bom com vocês? Bem-vinda, Joelma. Bem-vinda, bem-vinda, Carolina. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, tudo certo. Me conta uma coisa, Gabi, você que advoga muito por essa causa, o que que mudou agora a homofobia virando crime? Mudou porque antigamente não existia uma legislação, né, que punisse ou que conscientizasse a população em relação à discriminação da população LGBT. Hoje, agora é crime, né? De acordo com a decisão do STF, por oito votos a três a favor da criminalização. Bom. Agora, a orientação sexual e a identidade de gênero foram incluídas na lei de racismo. Tá. Então, agora é criminalizado de acordo com a lei de racismo. Entendi. E o que que é o crime? É um olhar diferente dentro de uma loja, uma discriminação de uma pessoa ou até vai chegando na violência física, né? Onde começa a ser crime? A criminalização da homotransfobia, de acordo com a lei de racismo, ela visa proteger o grupo em si, né? Então, ela protege a pessoa, não na sua individualidade, mas sim o grupo. Então, você ser discriminado nos restaurantes, em acessos a bares, ser discriminado numa loja, né? Na rua, até a própria violência em condição da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Qualquer tipo de discriminação, hoje, eles estão ali... a lei de racismo, ela é muito extensa, ela já era aplicada, né? Para os negros, no âmbito racial, étnico, né? E hoje, agora, está estendida a essa orientação sexual e a identidade de gênero. E na prática, ninguém vai preso mesmo? Vai. Põe algema lá? Sim. Fiquei sabendo que já teve caso, né? Já, já teve casos. Uma mulher trans foi discriminada numa loja e chamaram a polícia e o gerente da loja saiu algemado. Tá vendo só? Então, o que você está achando disso tudo, Joelma? Bom, né? Oi, pessoal de casa, tudo bem? Que prazer estar aqui novamente. Gente, essa mulher está incrível. Esse estúdio novo está maravilhoso. Você viu como meu cabelo cresceu, de repente? Essa equipe sempre incrível. Muito agradecida. Eu estou tomando uma vitamina, gente. Depois eu compro. Muito agradecida pelo carinho. Eu achei excelente todas essas medidas, apesar de ter uma crítica e de ter vindo isso assim, tardiamente, né? Isso poderia já ter acontecido. Mas essa punição é até uma forma de despertar aí as pessoas pra uma consciência que a gente não tem mais que ter esse tipo de preconceito. Afinal de contas, nós somos todos iguais, né? Com certeza. A gente tem que falar que isso é crime, né? Tem que criminalizar o óbvio. Tem que criminalizar o óbvio, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, só assim mesmo pro pessoal começar a respeitar. É um absurdo. E o que mais é a judiação que eu digo é quantas pessoas já não morreram, né? Por conta disso, precisou morrer um monte de gente pra agora o pessoal tomar. Mas você acha que vai mudar? Você acha que o pessoal vai ficar com um pouco mais de medo antes de abrir a boca, antes de olhar, antes de bater? Olha, eu estou muito esperançosa. Há 50 anos, né, foi a revolta de Stonewall e muita coisa de lá até aqui já mudou e vem mudando. E essa criminalização é uma conquista. Por mais que tenha sido mais uma vez pelo Judiciário e não pelo Congresso Nacional, mas já é uma conquista. E eu acredito que muita coisa ainda pode mudar e pode melhorar, sim. Tomara, né? Eu estou recebendo também hoje a Red Alor, que ela é uma cantora que está fazendo muito sucesso. E, Red, eu queria te perguntar, você já sofreu algum preconceito? Você já percebeu olhares diferentes pra você? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, meu amor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Olha, a gente que é sumido e que bota nossa cara no sol, todos os dias, sem medo. É óbvio que a gente sempre tem olhares estranhos, sempre tem alguém que não te aceita por completo. E isso acaba incomodando demais, porque eu penso duas vezes antes de sair da minha casa. Eu tenho medo de ir pro Uber, eu tenho medo de andar de ônibus, eu tenho medo de fazer qualquer coisa comum e natural do dia a dia por conta disso. Já é algo que me barra muito, assim. Você já chegou a se sentir acuada em alguma situação? Sim, sim, muitas vezes, muitas vezes. Ainda mais quando eu tenho evento, que às vezes eu tenho que sair montada, ou às vezes eu tenho que colocar a peruca no evento e as pessoas me veem no meio do caminho, sabe? E é bem complicado mesmo essa parte, eu ainda sinto muito preconceito da sociedade. Que coisa, né, gente? E aí E aí